Reitor Cira Rússia Universidade Privado no Público Cira atua assunto ne relaciona a implementação do estado de emergência Timor-Leste. A situação nele, Ministério do Ensino Superior, a saída circular e da hude suspende provisorio processo de aprendizagem e ensino superior público no privado Cira, no Nebel Prevenan, Rússi Covid-19. Reitor um passo no ENT lhe informa, mas que estudantes se referiram durante fulano e da IA uma, mas veja processo de aprendizagem continual ao sistema online, veja aplicação Google Classroom, mas veja realidade a tudo estudante por cento limano, mas que participa em processo de aprendizagem sistema online, tamba linha internet, a IA no balunla usa telefone Android. A mim foi uma orientação para os docentes, depois fizemos uma hora em matéria semestre IA, TOLO, DIMA, NOHITO, a tudo continua, foi um processo de aprendizagem do sistema via online, veja a mim usa Google Classroom, depois a mim forma grupo renovar, depois matéria, interação, bachar, né, digo esse sistema online. Sim, e também a ideia, depois estabelecer sistema online, participação dos estudantes, né, 50%? Sim. Mais 50% a gente tem uma balunla de internet e área rural, então a gente tem uma fila nova foca, a gente tem uma fila de acesso para a rede, a gente tem uma fila de lindos, a gente tem uma fila de lindos, a gente tem uma fila de participação, a gente tem uma fila de lindos. Mas aqui, colias onde você하다, essa pesquisa de para a rede, só que a gente tem uma distância que só isamos no所. A gente tem uma fila de diása, a gente tem uma fila de diversas, a gente tem uma fila de covid eチャンネル aproveita e acompanha as pessoas. Então, a facilidade de ser a Nenê aproveita, então a professora Sira nos instruiu na base para usar meios para ver se cria grupo WhatsApp. Ministro do Ensino Superior, até tem o Ministério preparando a proposta e dado a presente para o Conselho Ministro, com apoio na internet para estudantes no docente Sira e o Ensino Superior Público no privado Sira. O Ministério do Ensino Superior, o Ensino de Cultura, está focando na área de comunicação, e a área de comunicação, o Ensino de Cultura, está focando na internet para estudantes no profesores Sira. Segundo, o Ensino de Cultura, o Ensino Superior Público no privado Sira, ele deve assegurar o funcionamento do salário para os docentes no funcionários Sira e o Ensino de Cultura privada Sira. Antes de ministrar o Ensino Superior, a saída na circular Ida, onde suspende provisório a atividade de calendário letivo, neve necessita a presença estudante Sira-Nen. Felicitas vozes, Ferdi Soares, Zé-Mén.